Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Estou aqui hoje para finalmente estar plantando as orquídeas no tronco que eu falei para vocês que eu ia plantar. E a orquídea que a gente vai estar plantando no tronco é a orquídea dendróbion. Olha que linda que ela é. Vocês não acham? Eu acho que ela vai ficar maravilhosa nesse tronco. Então vamos estar fazendo agora o passo a passo de como que eu planto elas. Bom, o material que eu vou utilizar é uma tesoura e o barbante. Já escolhi o barbante verde, pessoal, também para camuflar, tá? Como ela é verde, as folhas verdes, vai camuflar bastante o barbante. Ele quase não vai aparecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já cortar um pedaço de barbante. A primeira coisa que eu vou fazer é já cortar um pedaço de barbante. A primeira coisa que eu vou fazer é já cortar um pedaço de barbante. A primeira coisa que eu vou fazer é já cortar um pedaço de barbante. A primeira coisa que eu vou fazer é já cortar um pedaço de barbante. Se inscreva no canal 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 E ative o sininho para receber as notificações E ative o sininho para receber as notificações